A Assembleia tem colaborado muito, tem ajudado na aprovação dos projetos, nas melhoras dos projetos, tem colunizado até recursos dos seus orçamentos devolvidos ao governo para que possa ser revertido em investimento. E hoje a gente vem aqui junto com o governador para visitar a MT100, temos um compromisso e uma cobrança também, um compromisso por parte do governador de concluir toda a MT100 nesse ano e uma cobrança da Assembleia também para que essa obra finalize logo, uma obra importante da região, começada há alguns anos e que sem sombra de dúvida vai melhorar ainda mais a traficabilidade e o desenvolvimento dessa região tão importante de Mato Grosso. Eu sei que o senhor está à frente, inclusive, desse projeto de habitação. Seria entregue hoje no caso, mas parece que foi prolongado, 50 casas para Alto Araguaia e Alto Taquari. Continua de pé essa proposta? Continua de pé, os dois municípios foram selecionados, nós trabalhamos junto com a primeira-dama, junto com o governador, para que Alto Araguaia fosse beneficiado, para que Alto Taquari fosse beneficiado e a gente fica feliz, e estaremos voltando aqui novamente para fazer o lançamento dessas construções habitacionais, um trabalho forte aqui do prefeito Gustavo, também da nossa prefeita de Alto Taquari, e sem sombra de dúvida teve o nosso apoio e terá o nosso apoio para a conclusão desse belo projeto, uma grande ação do governo Mauro Mendes, que há muitos anos não investiu em habitação, que o governo não investiu em habitação no nosso estado. Bem, essa medida, por exemplo, que o senhor também faz parte, da volta ao público nos estádios, volta às aulas e tudo mais, isso é uma média de incentivo às pessoas se vacinarem? É, nós temos que liberar a volta aos estágios, não tem lógica, até para incentivar a vacinação, 35% é o projeto de lei nosso liberando, e tem capacidade, nós estamos tendo jogo da primeira divisão pela primeira vez em muitos anos, grandes times vindo a Cuiabá, é uma forma de fortalecer o Cuiabá, para que o Cuiabá se mantenha na primeira divisão, então a gente fez esse projeto, vai ter a sanção do governador, já fez o compromisso de sancionar esse projeto, esperamos que a CBF possa entender dessa forma e a gente consiga liberar com todos os cuidados de saúde, logicamente, porque nós precisamos avançar e privilegiar e ajudar aquelas pessoas que estão acreditando na vacina e estão se vacinando. Nós sabemos que o senhor é um soldado fiel ao seu partido, mas vincula e ventila também o seu nome como candidato a governador, como é que o senhor vê? Não, é sempre muito bom, né, eu acho que o trabalho que a gente vem fazendo aí tem dado resultado, tem dado frutos importantes, mas nesse momento não é o projeto do nosso partido, nesse momento realmente é fazer um grande mandato como deputado, agora como presidente da Assembleia, presidente de um poder, e poder ajudar Alto Araguaia, Alto Taquari, toda a região com investimentos, com obras e fazendo com que o governo faça o que está fazendo hoje. Venha aqui, lance investimentos, lance obras importantes e possa dar o respaldo e ajudar no desenvolvimento de importantes cidades de Mato Grosso. O Mato Grosso foi sondado também para disputar a vaga do Senado, faz sentido? Não, tem bastante cogitação aí, mas o projeto, a princípio, se fosse definir hoje, seria realmente a Assembleia Legislativa.